Beleza galera, tá eu aqui de novo com um videozinho aí sobre aquelas galinhas, aquelas poedeiras que você bota elas no ninho, vários ninhos, aí elas botam e comem os ovos, ela bota e come os ovos, certo? Eu dei uma pesquisada na internet e estava olhando sobre o assunto, bem, muitos falaram para eu vigiar, que não tem lógica vigiar, a galinha botou, tirou o ovo, não tem lógica, não tem como você ficar vigiando 30, 40 galinhas para ver se ela vai forar o ovo, então eu tive uma ideia, estava olhando na internet e eu tive uma ideia, muita gente falou bem assim, vocês podem fazer o seguinte, pega aqueles ovos que vocês, como se diz, tiram, vocês tiram e colocam um ovo, sei lá, de gesso, de pedra, como é que faz? Aí teve um cara que fez uma forminha, nossa, um negócio totalmente estranho, fez uma forminha, botou o ovo do lado, botou o ovo do outro, botou uns aramezinhos dentro do ovo, falei, não, dá trabalho, aí qual foi a ideia que eu tive, gente? Vocês, que tem galinha de criação, como eu tenho, vamos lá, botou, a galinha botou, bebeu o ovo, botou, bebeu o ovo, não mata a galinha não, muita gente fala para matar, não mata a galinha não, o que vocês vão fazer? Pega um ovo, normal, faz um furo na cavidade em cima dele, faz um furo em cima dele, um buraco em cima dele, joga a gema, o frita, sei lá, faz o que vocês quiserem, joga fora, sei lá, e nesse ovo vocês enchem ele de cimento branco, tem um famoso cimento branco, vocês botam ele, é só jogar água que ele já vem pronto, você joga aqui e você enche o máximo que vocês conseguirem aqui, quanto menor vocês fizerem aqui, melhor, aí você joga o cimento branco aqui dentro e deixa secar, deixa secar numa boa, seca normal, vocês fazem, sei lá, a quantidade de ninho que vocês têm, 5, 6, 7, faz a quantidade que vocês quiserem, e, já que vocês estão perdendo o ovo mesmo, enche de cimento e deixe secar, quando secar, isso aqui vai virar pedra, é óbvio, quando elas for bicar o ovo e tentar pocar, vai machucar o bico, automaticamente o que eles vão fazer? Não vão bicar mais, eu aconselho 2 ovos, 2 ovos de pedra, no caso de cimento, 2 ovos de pedra para cada ninho, beleza? Ó, show de bola, fez o furinho, eu vi o cara explicando mais ou menos no YouTube aí, ele fez tipo assim, ele fez uma forma de um lado só, como se fosse uma forminha, ele botou um lado só, aí ele botava o ovo, fez uma forminha, nem lembro em que, aí tirou, ficou só a parte de baixo, meio ovo, ele botava cimento e botava uns aramezinhos, certo? Cimento e botava uns aramezinhos, só que ele botou cimento normal mesmo, massa normal, cimento normal, aí botou uns aramezinhos em cima e depois o outro dia ele virou e jogou do outro lado, tipo assim, ele tirou com o aramezinho, aí fez o outro lado e só encaixou em cima, não fica ruim não, mas dá um trabalhão fila da mãe para fazer aqui, ó, e esse aqui eu achei mais prático, abre o ovinho, tira aqui, ó, limpa ele por dentro, joga uma aguinha depois, fura lá embaixo, que tem aquela bolsa de ar que fica lá embaixo, não dá para ver aqui não, mas tem uma bolsinha de ar lá embaixo, não esqueça de furar, fura e depois só encher de cimento, aí vocês botam ele em pé, fura, tenta encher até fazer um morrinho aqui para dar excesso, para depois vocês darem o acabamento para ele ficar um ovinho redondinho, aí vocês enchem até mais ou menos ficar mais alto, beleza? Deixe secar aí uns dois, três dias e põe lá. Quando a galinha for bicar, aí vocês marcam com a canetinha, por exemplo, não vai precisar não, porque eles são pesados e dá para vocês verem aqui em cima, aqui, né, a parte aqui do buraco, vocês vão ver o cimento branco. E pode deixar com a casca mesmo, não tem problema não, deixa com a casca. Quando ela for picar o ovo, na hora que ela for bater com o bico, vai lavar uma porrada. Falou, opa, primeira já tentou, segunda, vai ter uma hora que ela vai parar. Como se diz, eu estava conversando com o meu pai ontem, vai até dar dor de cabeça na galinha, de tanto que ela vai tentar bicar. E resolve, gente, pode botar que resolve. Faz um buraquinho, está vendo? Só fazer um buraquinho e botar cimento branco. Não bota o cimento, esse cimento preto, não sei se coisa, esse cimento normal aí não, que ele vai esfarelar. Se não tiver, bota. Mas bota uma quantidade, a areia é bem fininha e bota uma quantidade mais, como eu posso dizer, uma quantidade mais... Vamos botar aqui, vamos botar aqui. Uma colher, essa colher de comida, uma colher de... Uma colher, essa colher de comida de areia, bem fininha, mais fina que tiver, uma, duas colheres. Vamos botar, vamos botar um exemplo. Duas colheres, duas colheres de areia, aquela mais fininha que tiver, e bota meia colher, meia colher mais um pouquinho de cimento, para não ficar aquela coisa muito... Porque se você botar meia, meia, vai ficar uma massa meia fraca. É tipo assim, forte, mas quebradiço, sabe como? Aí vê aí, pode fazer que vai dar certo. Eu não vou fazer aqui, porque meu pai quer fazer, eu vou fazer lá na roça para ele ainda, num sítio lá. Então, eu vou estar fazendo lá. Se eu tiver, como se diz, se eu tiver tempo lá, e quando eu começar a fazer esse negócio, se eu conseguir filmar os ovos lá que eu vou fazer, eu vou postar aí no canal para vocês estarem vendo aí, gente. Mas vocês que estão aí com a galinha comendo os ovos aí, pocando os ovos para beber, não mata as galinhas não, faz isso. Só você pegar um ovo e encher de cimento, beleza, galera? Valeu, aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.